Chegou novidades na Ledins, shortinhos jeans de 25 reais e temos calça que chegou cada uma mais linda do que a outra Calça jeans maravilhosa 3 por 105, mas é claro que eu já vou mostrar tudo para vocês, então vem comigo E como você chegar na loja Ledins, nós estamos aqui em frente ao lago da Concórdia E de lá para cá a galeria Big Box, vou fazer o percurso por esse corredor para te levar na loja, vamos? Chegamos na galeria Big Box 104, Ledins Box 10 e 11, então é fácil vocês encontrarem em frente ao lago da Concórdia Gente, só maravilhas essa loja, mas é claro que eu já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja, tem WhatsApp, tem Instagram Eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo e também vou deixar o link do WhatsApp para vocês poderem acessar direto e já falar com a loja E uma notícia boa, que acima de 3 peças aqui você já leva para revenda no valor de atacado presencial, tá bom? Agora vem conferir comigo Esse shortinho aqui quanto é, Led? Pode pousar, tá? Chegou vários modelinhos de short jeans, eu falei para vocês que tem um precinho bem bacana de R$25,00 e olha só, esse modelo que tem o detalhe para fazer amarração Repare que ele tem uma cintura alta, tá lindo, de apenas R$25,00, a opção preta também R$25,00, na versão mais clarinha R$25,00 também De R$36,00 ao R$46,00, eu falei que chegou novidades, né? Olha as calças com variações de modelos e lavagem e o preço que é especial, preço de fábrica Por R$35,00, taxa demais, repare que é aquele modelo diferenciado com a cintura bem alta, jeans com elastano, com a excelente qualidade São modelos, meus amores, que vestem bem, tá? Tem uma ótima elasticidade, um ótimo acabamento e com esse preço bacana de R$35,00 apenas Você levando três calças vai sair R$3,05,00 e os tamanhos do R$36,00 ao R$46,00, tamanho bacana aí para vocês Ó, jardineira jeans, repare que esse modelo aqui, ó, tem bolso na frente, tá? 100% jeans, do R$36,00 ao R$44,00, com R$55,00 Na versão mais clarinha também tem, ó, repare que ela tem o botão prata, tá? Show, com detalhe aqui também do botão prata R$55,00, 100% jeans, do R$36,00 ao R$44,00 Ó, meus amores, para tudo para essa calça que está linda demais, com diferenciado aqui da Ledins, olha só o acabamento perfeito A lavagem, veja que aquela cintura alta, bem corpada, olha só o acabamento das peças, meus amores Por apenas R$35,00, essa calça maravilhosa, com a lavagem única, linda demais E temos mais opções aqui, ó, também por R$35,00, jeans com elastano, com esse preço maravilhoso Olha só essa daqui também, com leve distróide aqui no joelho, aqui na lateral Também R$35,00 apenas Aquele modelo cintura alta, com elastano, com leve distróide também Na lavagem mais clarinha é R$35,00, veja só o diferenciado dessa calça aqui também, ó Com essa costura de cima a baixo Também R$35,00 e os tamanhos do R$36,00 ao R$46,00 Se você levanta três peças variadas, vai sair três calças por R$105,00 Meus amores, ó Se vocês estivessem vendo essa calça de perto, vocês iam cair o queixo mesmo Quando eu falo que vai cair o queixo, meus amores, ó A qualidade, vocês não tem noção Por apenas R$35,00 uma calça dessa, meus amores, dá pra ganhar dinheiro mesmo, ó É ouro na sua mão, porque essa calça aqui dá pra você revender aí no mínimo, tá bom? Eu vou chutar aí no mínimo, aí fora R$89,00 e R$99,00, é isso mesmo E ganhando dinheiro, tá? Mais de 100%, porque olha só A qualidade dessa calça A costura com excelente acabamento Um jeans diferenciado Com acabamento perfeito Veja só a qualidade Deixa eu mostrar aqui, ó A costura por dentro Olha só a modelagem dessa calça atrás O acabamento da costura Maravilhosa, né? Vou fazer isso aqui só pra vocês verem, ó O jeans maravilhoso Com toque massivo de se pegar Por apenas R$35,00 É de cair o queixo mesmo Mas não cai o queixo não Corra pra cá Corra pra cá e venha conferir as peças Venha fazer as suas compras Porque já é sucesso de venda Se você revende aí pra final de ano Né? R$35,00 apenas E pode variar, hein? Eu estou pegando apenas Alguns modelos aqui Pra mostrar melhor pra vocês Na mão, tá bom, meus amores? Mas a loja tem catálogo Manda catálogo pra vocês, ó Maravilhosa também, né? Acabamento perfeito A costura bem acabada Veja o jeans Com excelente acabamento Que qualidade R$35,00 apenas Show demais E os tamanhos do 36 ao 46 E jeans com elastano Olha só que maravilha Meus amores, ó Na lavagem mais clarinha Porque jeans claro Também é sucesso agora Pra final de ano Olha que maravilha Essa aqui tem um leve distróide Também é jeans com elastano Os tamanhos do 36 ao 46 Olha só Você reparou que aquela calça Com cintura mais alta É isso mesmo Aquela com cintura mais alta Com a modelagem atrás perfeita E R$35,00 apenas E uma calça que é sucesso Meus amores, ó É aquela calça Com os botões encapados Olha que maravilha O acabamento perfeito também Das peças, da costura Os botões encapados Do 36 ao 46 Olha a modelagem dela atrás Tá show, né? Jeans com elastano Com ótima qualidade Apenas R$35,00 E R$3,00 por R$105,00 Então corre e aproveita Olha só Esse shortinho aqui Maravilhoso Repara que ele tem Uma modelagem Com a cintura bem alta também Tem essa faixinha, ó Dele mesmo Pra fazer amarração, ó Já vem com a faixinha Olha a modelagem atrás Modelo com elastano Jeans com elastano Maravilhoso R$25,00 apenas E com essa modelagem aqui Perfeita E uma notícia boa Tamanhos Do 36 ao 46 Já está chegando Reposição Porque foi sucesso Assim que chegou Estourou Bombou as vendas Tá chegando hoje Reposição desses shortinhos Então corre e já garanta Suas peças R$25,00 apenas Ó Sainha jeans Com elastano também, ó Já vou fazer isso aqui Só pra vocês Olha isso aqui, ó Uma elasticidade maravilhosa Olha a modelagem dela Do 36 ao 46 Jeans com elastano Maravilhoso a qualidade Olha só isso aqui, gente R$35,00 apenas Ó Opção de lavagem Também R$35,00 Costura bem acabada Repare o jeans Com excelente qualidade Com bastante elastano A modelagem atrás Achou, né? Aquela modelagem atrás Meus amores Que modela o corpo Dá uma levantada aí no bumbum Que a mulherada adora E esse preço maravilhoso De R$35,00 É a Ledins É fabricante, tá? Vocês vão estar pegando as peças Direto da fábrica Tá? Show demais Então corre e aproveita Mais modelos aqui dos shortinhos Por R$25,00 apenas Eu estou mostrando mais de pertinho Só pra vocês verem, tá? O acabamento A qualidade Olha que maravilha, ó Aquele modelinho arredondado atrás Que Modelo corpo Meus amores Apenas R$25,00 Do R$36,00 ao R$46,00 Gostaram dessas maravilhas Que eu trouxe pra vocês Aqui da Ledins? É fácil vocês encontrarem Aqui a loja Na galeria Big Box Meus amores Mas vocês estão a distância Não podem vir até a loja Façam seus pedidos Viu WhatsApp A loja faz envio Pra todo o Brasil Onde por discussão Correios Acima de seis peças variadas A loja envia pra todo o Brasil Gostaram? Ó Vindo a loja Fala do canal Pra você estar ajudando No meu trabalho Tá bom? Meus amores Eu estou sempre em busca De novidades Lojas de confiança também Que eu trago pra vocês, tá? A Ledins aqui É a loja de absoluta confiança Então compre de olho fechado Tá bom? Você vai receber Tudo certinho aí Deixa um like Inscreva-se no canal Beijo, beijo